Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já não trouxe, me dar um dia de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro justo pra ser sempre fiel Ele é fiel, aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já não trouxe, me dar um dia de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro justo pra ser sempre fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim, advogado fiel O meu Jesus é pra mim, advogado fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim, advogado fiel Ele é fiel, meu advogado fiel, meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Minha audiência Ele já marcou O meu Jesus é pra mim, advogado fiel Lá no céu, verdadeiro justo pra ser sempre fiel Meu advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim, advogado fiel Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou 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 Ele é fiel 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 Glória a Deus Você tem um melhor amigo, confia nele Descança o teu coração Aleluia Senhor Senhor, por mais que eu fale Eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não tem a voz Só contigo Só confia em mim Só confia em mim Eu sei que não estou Eu posso Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Repousar em teus braços Cante Cante Por mais que eu fale Que eu não Tenho medo De caminhar De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou Ser humano Com defeitos Interfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sim, sobre mim A me vigiar A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não tem a voz Só contigo Só confia Só confia em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei Eu sei que não estou Eu sou Eu sou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou 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 Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não posso a perdição Reforçar em Deus Eu sei que não está só eu Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é só eu Posso até descansar Reforçar em Deus Prazer Glória a Deus, descansa no Senhor Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu Te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra Ti, Jesus Não há outro como Tu Soberano e infiel Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e ômega Início e fim Eis o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro como tu Não há outro como Tu Soberano e infiel Soberano e infiel Eis o ar que eu respiro Eis o ar que eu respiro Eis o ar que eu respiro No há outro como tu No há outro como tu No há outro como tu E infiel E infiel No há outro como tu No há outro como tu E infiel No há outro como tu E infiel Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho, em casa Nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo Diga pro Senhor Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Cante Alfa e ômega, início e fim tu és Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és o alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim 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 Tu és Jesus Te adoramos Jesus, te adoramos Em todo o nosso coração nós te adoramos Aleluia Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marco As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marco As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar da chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um gruto de agradecimento a Deus Quando você prescrevei, você me apareceu O presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado, isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marco As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Do meu peito uma dor O meu peito uma dor O meu peito uma dor Sua mulher Adoramos Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, adoramos o Teu nome Grandioso Tu és Declare Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 viktig Art. Aleluia Atlântura Aleluia 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 Vem Jesus Nada, nada, agora vem Ora, vem, ora, vem Vem Jesus Vem Jesus Nada, nada, agora vem Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem tem que eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Só em ti confiarei Eu nada, nada perderei Nem tem que eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Ele é aquele que conhece o teu coração Ei, querido Ele te ama Ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas pra fazer na tua vida Crê Crê Mas sabe Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu A dor mais forte do que eu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tento roubar tua atenção E sufocar a adoração Que é só pra ti É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua atenção Senhor E sufocar a adoração E só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Deixar a lágrima rolar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorarei Eu louvarei Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espere em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Vem mais pra você Pois Oh, em todo tempo Deus Eu te louvarei 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 Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu te louvarei Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Nós dependemos Totalmente De Ti Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco Meu Pai Deus mais uma vez Segure em minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível Mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu Reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humana E não consigo ser Perfeito Deus Deus E me leva além Deus mais uma vez Segure em minha mão Minha alma aflita Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível É o mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu Reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar É estar tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Me ajude a ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Tão dependente Vem Senhor Ao meu favor Me ajude a ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Vem dar Tua amor Me tira Tua chão Vem me ajudar Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor Vem Senhor E me leva além A Deus Me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Estou sentindo Estou sentindo Minhas forças Indo embora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E me leva além A Deus Me leva além Vem Senhor Vem Senhor E me leva além Vem Senhor Vem Senhor O meu sonho, o meu sonho de chegar está tão longe Sou mãe e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além Além, Senhor Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta, o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Eu posso descansar Eu posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já montou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Eu posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já montou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser Me fiel Advogado Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele afiou Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já montou E garantiu de novo que eu serei um vencedor E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Cante Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Minha audiência Ele já marcou Justo pra ser Sempre fiel Sim Ele é O meu Jesus Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Glória a Deus Você tem o melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não terá mais Só contigo Só confia em mim Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Repousar em teus braços Cante Cante Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sim, sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não terá mais Só contigo Só confia Só confia Só confia em mim Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou 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 Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim tu és Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Beijo a saída e a errada em seu fim Beijo a saída e respiro Tudo pra mim Todas eu sou Todas eu sou Meu Senhor Beijo a saída e a errada em seu fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Te adoramos Te adoramos Te adoramos De todo o nosso coração Nós te adoramos Aleluia Bruno Santos Amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amado Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Uma brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida Um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar da chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um truto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente Era Deus Me sinto tão amado e isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Adoramos Jesus Adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estou E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Oh Jesus, a sua dor Almoço, assaltamos o teu nome Grandioso tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Tu és a minha salvação Com quem Te confiarei Eu nada temerei Vem frente e eu irei Pois eu sei que vivo Estás e o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Maranata 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 Ora, vem Ora, vem Ora, vem Ora, vem Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata 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 Só em Ti confiarei Eu nada perderei Nem frente eu virei Pois eu sei que eu me busquei E o diabo caralho Do céu pra nos buscar Nós sempre reinarás Só em ti confiarei Eu nada, nada perderei Nem frente eu virei Pois eu sei que eu me busquei E o diabo caralho Do céu pra nos buscar Nós sempre reinarás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu virei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Tenho tantas coisas pra dizer Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Hoje Grito o amor Tua canção E sufocar a adoração E é só pra ti É só pra ti Jesus E mais ninguém Eu só queria lembrar As minhas mãos As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar 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 O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tento o amor Doar a canção, Senhor E sufocar a adoração E só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria lembrar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria lembrar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Oh, Deus Deixar a lágrima rolar Eu só queria As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Para mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Quando tudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Obrigada, Senhor Quando tudo me escondeu Em Tua presença Quando eu chorar Deixar a lágrima rolar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Quando eu chorarei Eu vou, Senhor Quinto até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera em Deus Espere em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei E vem nas provações Eu em todo tempo Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos De declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Nós dependemos Totalmente de Ti Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco Meu Pai Deus mais uma vez Segurei minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte E fraco eu estou Mas quando eu reconheço Que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo Minhas forças indo embora Mas Tua presença Me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humana e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Oh Senhor Deus mais uma vez Segurei minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Me ajude a concluir Me ajude a concluir E me leva além E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humana e não consigo ser Perfeito O meu sonho de chegar E me leva além E me leva além Oh Senhor Me tira do céu Sinto Deus E me leva além Estou sentindo Minhas forças indo embora Vem Senhor Vem Senhor E me leva além E me leva além E me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humana e não consigo ser Perfeito Perfeito E me leva Cheguei mais uma vez Estou sentindo Minhas forças indo embora Mas Tua presença Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humana e não consigo ser Perfeito Deus E me leva A lei 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 Aurea Jango 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 O 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 Tchau, tchau. Tchau.